Mãe! 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 Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Esqueça Tento se perder Coitão Mãe! 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 A saudade é um escladão Hoje passa dentro de mim Me armei só de esperança Mas usei para repetir Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desigamos Nem percebeu Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Esqueça Eu quero se perder Coitão Mãe! 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 As tréguas não voltam A saudável estragão Hoje passa dentro de mim E a vez só me queres perguntar A saudável'rea A saudável Música Aí é o cara